E aí galera, o terceiro vídeo aqui na casa de uma pessoa. Olha aqui a cabeça, eu quero furar o olho nesse vídeo. Vocês gostaram? Deixa eu gostar. Como que chama? Trai ali o bicho desse bicho. Nossa, que forte o olho dessa bicha. Mano, o olho dela tá em cima. Foi, 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 foi. Ai, meu Deus, meu Deus. Opa, isso já foi. Olha, o irã, eu vou pra ele. Agora é furando. Vai, eu vou pra ele direto, vamos, batizou, voando. Pai, me ajuda aqui. Não, deixa eu sair daqui. É numa época que eu toria com ele? Vai abrir um oco, meu olho. Se o pai é que eu toria com o irã, bater pra ir? Não, 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 não. Ó, rosa, diga isso aqui, ó. Vai lá, eu tô traindo. Fiz aqui com um tanto de água, assim, ó. E esse aqui, ó, assim, ó, de água. Vai parar, ó. Não, não, não tá. Não tá. Isso aí é isso que dá para o puxar.